No âmbito do projeto Inserção e Empregabilidade, o IFP, através do Centro de Emprego e Formação Profissional do Tarrafal, beneficiou 16 jovens do Conselho com ações de capacitação em empreendedorismo. Dessas ações, resultaram planos de negócios elaborados, dos quais 10 foram selecionados para financiamento de kits no valor de mais de 1.800 contos. O ato da entrega dos kits de autoemprego correspondente ao valor de 1.891.000 escudos marca a retoma dos programas do fomento ao micronegócio do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Temos jovens, constituem-se as pequenas unidades de negócio, eles só conseguem, produzem serviço, eles só conseguem, produzem e vendem serviço. É um projeto importante que, na 2019, na ordem de hoje, a taxa de desemprego jovem reduz drasticamente, no âmbito que promove isso, portanto, que os programas de emprego e de formação profissional, e nós nos estamos de novo, portanto, nisso, que relance todo esse programa e bem com toda a força e combate a desemprego, na ordem de hoje, na 2020, a taxa de desemprego jovem acaba para aumento devido a Covid. A Covid teve um impacto, portanto, nefasto, não só na economia calvordiana, mas na economia mundial, ali nós nunca pôr e pára, não tem que retomar toda a dinâmica que, portanto, não tinha antes de Covid. Os formantes que foram contemplados com kits de autoemprego nas áreas de pastelaria, carpintaria, tratamento de pescados, salão, sistema de segurança e design, inaltecem a iniciativa e já a perspectiva em gerar postos de trabalho através das suas unidades de negócio. Fica muito contigo também para morrer, porque com aquela formação ainda consigo, de ouvir morrer, que não está ganhando trabalho. rádio. Hoje, não pode pegar a minha empresa, mas com a ajuda de Deus, mas com a ajuda de Deus, por aí, para frente. Tchau, vamos lá. Tchau, ajuda, não tem que gerar meu negócio, não tem que fazer. Não tem mais ouça, alguém está trabalhando comigo, na nossa área. Logo que nós começamos aquela formação naquela área de Inipião, então, nós somos capacitados de maneiras que nós podemos gerar nossas ideias de negócio, gerar nosso plano de negócio e tornar o negócio a dar um passo mais à frente daquilo que nós estávamos. Trabalho, tento fazer melhor para a população abrir emprego, emprego jovem, sem ser desempregado. O presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Paulo Santos, assegura que os centros do emprego, para além de fazer segmentos para a constituição do negócio, devem acompanhar a transição do informal para a economia formal. Os centros de emprego têm que fazer segmento. Fazer segmento, não só constitui negócio, mas fazer segmento para o agendamento desse negócio. Nós não agimos, mas na Covid, tínhamos pessoas que estavam no formal, que beneficiam de muitos incentivos, de muitas medidas de proteção ao emprego, ao rendimento que o governo cabe para a dota. Então, é extremamente importante e, nos próximos tempos, não é fomento também a questão da transição da economia informal para o formal. Durante o ato, o presidente do IFP anunciou que o Centro de Emprego e Formação Profissional do Terafal vai receber um laboratório informático de ponta para dinamizar a vertente digital e o comércio online.